Glória a Deus, gostaria de falar de um assunto que eu creio que ele passa por todos nós, que tem a ver com viver processos. Diga comigo, vivendo processos. E isso é, às vezes, um assunto que se torna, às vezes, um pouco incômodo, porque viver processos tem a ver com situações que tantas vezes nós não queremos passar, não queremos experimentar, não queremos viver. Apenas queremos passar pelos processos. Significa o quanto mais rápido possível. É verdade ou não? Como falando de viver processos, eu percebo que a maioria das pessoas vem de forma negativa, ou até mesmo querem passar logo, terminar logo esse tempo, que seja rápido, rápido e rápido. Seja muito acelerado esse tempo. Não pode demorar. Sabe por quê? Porque nós não temos sido uma geração, pessoas, que têm sido treinadas. Verdade ou não? Nesse processo. Estão aqui? Quantos estão aqui comigo? Amém? Nós não temos sido treinados para aguardar. Nós não temos sido treinados para perseverar. Nós não temos sido treinados para estar num lugar que tantas vezes, por uma questão daquilo que tem sido programado na nossa mente, e eu posso dizer para você que quando nós estamos falando isso, de perseverar, de aguardar e até mesmo de demorar, nós temos sido muito poucos desenvolvidos. Temos sido muito poucos, muitos de nós como pessoas, muitos de nós como família, muitos de nós como sociedade. Nós temos sido uma geração imediatista. Diga assim, imediatista. Sim ou não? Ou só eu tenho a ideia e percebo que essa ideia de ser imediatista fala da geração fast. A geração rápida. A geração que tem tudo ao nosso dispor, estamos lá, o fast fashion, o fast food, o fast back. Tudo é fast. É a comida rápida, é o dinheiro que volta rápido, é, sabe, a roupa que você vai ali, que você pega ela com facilidade, compra ela com facilidade, e nós temos sido trabalhados de uma forma mental para que tudo seja muito rápido. Eu quero dizer uma coisa para você e talvez frustre você. Muitas vezes o que Deus tem feito e ao longo tempo com o seu povo é fazer com que esse povo entenda processos que ele quer nos ensinar, que ele quer que a gente passe, quer que a gente, mais do que passe, quer que a gente viva. diga viver processos ou vivendo processos. Precisamos perceber que nesse aspecto de tudo ser muito rápido, ser muito ágil, sabe, nós temos tido pouca capacidade, diga comigo, pouca capacidade para lidar com as frustrações. Os nossos pais, os nossos avós, eles sabiam lidar muito mais com as frustrações do que a nós. Porque eles foram treinados de outra forma. Eles foram treinados com a ideia do seguinte, ó, para você comer, você tem que plantar. E para que você colha o que você plantou, não é assim. Põe uma semente de manga. Quanto tempo demora mais ou menos? Uma árvore até o ponto dela dar o seu fruto. Um pé de manga. Alguém aqui sabe? Falando que a gente não é dessa geração. Talvez, não sei se eu estou confundindo. Talvez se você... Tem gente que vai buscar no Google aí, né? Mas não viaja não, tá bom? Sei que a gente vai falando, já vai entrando no Google, esquece. Fica focado aqui com a gente, por favor. Mas, é, informação rápida. Mas vou deixar aqui meu filho mais velho aqui, para dar um Google ali. Vê-se mais ou menos uns cinco anos. Sete a oito anos. Fui generoso. Isso foi a história de um menino que gostava tanto, tanto, tanto de manga. Que o pai falou para ele, filho, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos plantar uma semente. E agora, você não vai mais precisar. A gente não vai precisar mais ir no mercado. A gente não vai precisar mais norte-frute. Agora a gente vai ter um pé de manga dentro da nossa casa. Menino, criança, ficou eufórico. Ai! Eu amo manga, papai. Eu amo mama, papai. Eu vou ter manga o tempo todo. Você vai ter manga, filho? Vai ter o tempo todo ao seu dispor. Então, vamos, papai. Vamos plantar. O pai levou o filho para o quintal. Chegou lá. Começou a trabalhar a terra e plantou ali a semente. E o filho perguntou para o papai. Perguntou para o pai. Papai, agora a gente vai comer manga? É agora, papai, que a gente vai comer a manga? Ele falou, não, filho. Demora um pouquinho. Mas daqui a pouco, papai, quanto tempo? Filho, a gente está fazendo isso de manhã. Você tem que aguardar. Na hora do almoço, papai? Na hora da janta? Não, filho. Isso vai demorar cerca de quantos anos? Quantos anos, gente? Sete a oito? O que o filho respondeu? O que o filho respondeu? Pai, eu não quero não. Isso demora muito. Pergunto eu a você. Pergunto eu a você. Você é capaz. Você é inteligente. Você raciocina. Você plantando ou não aquela semente, os sete ou oito anos passariam, sim ou não? Qual é a diferença? A diferença é que a gente não está disposto a esperar e aguardar até que o fruto aconteça. Até que o fruto brote. Nós queremos ser, somos uma geração imediatista. Eu vou ali, para o carro, eu já nem preciso ir lá comprar. Agora tem todos os mecanismos dos agentes que trazem a comida na sua casa. Quando você pensa que tem que fazer uma comida, essa geração, hein? Está louco? Já vou sair do culto, vou ter que fazer comida? Está louco. Vou é pedir. Feste. O fast food. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Eu quero que a gente pense e a gente possa trabalhar e a gente possa avaliar aqui. E muitos de nós, com essa situação, não temos sido trabalhados, não temos sido capacitados para lidar com a demora, com o tempo, para lidar com as frustrações e com... E por isso não temos adquirido nenhuma resiliência. Ou pouca resiliência. Quem pode me dizer o que é resiliência? Quem pode dizer o que é resiliência? É ser capaz de superar. É superação, suportar. Nós não somos uma geração que tem sido trabalhada para suportar a pressão. Gente, nós não precisamos ir longe. Estamos aí diante da globalização, como a gente diz, dá o Google. Eu nunca vi. Meus pais, então, as pessoas que já são, têm um pouco mais de idade, um pouco mais avançados, eu tenho certeza que eles nunca viram uma geração que nós fazemos parte. Nós estamos aqui, amém? Eu não sou de outra geração, eu sou da mesma geração. A gente pode estar cronologicamente em tempos diferentes. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca vi uma geração tão adoecida como a geração que a gente vive. Quando emocionalmente. Elas não aprenderam, elas não têm aprendido a lidar com as frustrações. Angústia vem para todo mundo, irmão. Sim ou não? Quem acha que alguém aqui não tem angústia? Tem gente que acha que pastor não tem angústia. Pastor é um ser que não passa por angústias, por sentimentos, por situações drásticas. Nós temos que aprender a lidar com as nossas angústias, com as nossas perdas, com as nossas frustrações, com a sensação do abandono, com a sensação de ser preterido, com a sensação de não ter, sabe, o tempo todo, alguém que vai estar, só existe um, irmãos, que faz isso o tempo todo, o nosso Deus. Ele disse, esse que eu estou convosco, todos os, significa que eu vou faltar para você, você vai faltar para mim, a sua esposa vai faltar para você, marido, você, marido, vai faltar para a sua esposa, seu filho vai faltar para você, você vai faltar para o seu filho. Em algum momento, isso vai acontecer. Mas se a gente gera expectativas, se a gente coloca expectativas, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no, e que faz do seu o quê? Seu braço, a sua própria? Meu irmão, não põe a sua força em você mesmo, põe a tua força naquele que tem o poder para sustentar todas as coisas, inclusive você, sua casa e sua família. Agora, nós temos sido trabalhados para não passar pelos processos, vivendo processos. Nós queremos atravessar os processos. Peste, acelerado, se possível, se for pela terra, que seja dentro de um Fórmula 1. Se for pelo céu, que seja num jato, bem acelerado. É verdade ou não, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós não temos sido trabalhados para, sabe, lidar com a resistência, com a oposição. Aí parece que alguns versículos da Bíblia vão fazendo sentido. A Bíblia diz, resistir, e ele o quê? Fugirá de vós. Resistir ao diabo, e ele foge de vós. A gente está querendo dar uma voz de comando, capeta, demônio, sai fora. Se ele fizer assim, ó, sai ou não? Quero ver o que é que tu faz. Quero ver como você lida. Quero ver como que você dá uma ordem para alguma coisa, que você está cheio de fé e ela não acontece. Como é que você lida? Como é que você lida com a frustração? Como é que você lida com a profecia? Como é que você lida com a promessa de Deus? Tem gente que diz assim para mim, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Você pode rasgar. Tem gente que já até pegou essas folhas para fumar um. Sabia disso? Que heresia! E hoje é de Jesus Cristo. Tem gente que olha uma coisa dessa assim, ih! Esse daí vai queimar no quinto dos infernos. O inferno tem até quinto. Irmãos, o que Deus faz, ele restaura. O que Deus faz, a Bíblia diz que nós em Cristo Jesus somos recriados. Somos criados de novo, uma nova criatura. Diga para o seu irmão, você é uma nova criatura. Não se conforme com a velha. Não ressuscite a velha. Mata a velha. Calma aí, mata a velha, esse negócio é meio perigoso. Se eu explicar isso direito... Não corta não, esse negócio de corte... Você não vai falar, o Sérgio está falando para matar a velha lá. Calma, gente. Mate a velha criatura. Amém? Aniquile ela. Agora, perceba aqui comigo, irmãos. Nós precisamos lidar com a questão das dores, dos sofrimentos, das perdas. Porque isso vai facilitar a nossa jornada. Diga comigo, jornada. A vida do cristão é uma jornada. Quando você vê alguém que está há muito tempo no caminho da fé. Eu vou te dizer com perseverança, com ânimo, com coragem. Essa pessoa foi uma pessoa que aprendeu a lidar com a superação. Eu não conheço um cristão, um cristão, que não tenha tido que lidar com essas coisas. Infelizmente, nós não estamos treinando bem as pessoas que chegam no reino para viver no evangelho. Nós treinamos elas até para servir na igreja. Nós treinamos ela com um monte de coisa. Mas nós não treinamos ela para lidar com as adversidades, para viver processos. Fica aqui comigo, diga, viver processos. E para isso, como já falamos, não querendo ser redundante, nós estamos desesperados para passar rápido por eles. E assim nós não temos conseguido, dentro do processo, extrair as experiências necessárias para o aprendizado que necessitamos. É verdade, sim ou não? Quantos concordam com o que eu estou falando? Jesus nos ensinou. Nesse mundo, tereis, o que ele diz mais? Tem de bom? coragem. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus olha para o crente e ele vê alguém corajoso. Tu pode se ver um... Vou falar uma expressão meio feia aqui. Um K. Entendeu, né? Então deixa eu falar. Assim, graças a Deus. Então deixa eu completar aquele negócio que normalmente você faz quando vai lá para o vaso. Então, para ficar poético. Você pode se ver um assim. Um desnecessário. Sabe que a minha esposa é mais polida, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você acha que Gideão também não se viu assim? Você acha que Josué também não se viu assim? Você acha que Moisés não se viu assim? Você acha que Pedro também não se viu assim? Você acha que também Paulo não se viu assim? Por que que nós queremos fantasiar a Bíblia? Por que que nós queremos fazer um eu-vangelho? Um evangelho que a gente cria e que parece que é o país do Sérgio das Maravilhas. E eu não estou pronto para lidar com as frustrações de que quando eu dou o primeiro passo eu começo a andar e falo Uau! Que milagre poderoso. Logo depois se segue o vento, as tempestades, a pressão e eu começo a afundar. E eu já não sei mais lidar com isso porque eu acho que, caramba, então eu não tenho fé. Não, você não teve uma fé duradoura. Você não teve uma fé que permaneceu. Mas todos nós temos fé. Diga, eu tenho fé. Diga que força, diga, eu tenho fé. Se o diabo falar para você ou a mentira disser para você ou qualquer outra circunstância disser para você que você não tem fé. Eu quero te dizer uma coisa. Meu irmão, você está debaixo do engano. Porque tudo que nós precisamos, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Até a fé que eu preciso para acessar Ele, foi Ele que me deu. Então quando Jesus se revelou para você, o Evangelho se tornou uma vivência para você, é o poder da fé que tocou a sua vida. Liberou a sua vida, melhor dizendo. Fez com que você entendesse, tivesse clareza. Então, eu e você precisamos lidar. Diga, lidar. Com as frustrações. Ou com os processos. Nós precisamos viver processos. Diga comigo, viver processos. Olha o que diz o Salmo 119, verso 65, até o 68, depois de 71 e 72. Salmo 119, verso 65. Diz assim, tens feito bem ao teu servo, diz o salmista. Senhor, segundo a tua palavra, verso 66 do Salmo 119. Ensina-me bom juízo e conhecimento. Diga ao Senhor, ensina-me, Senhor. Bom juízo e conhecimento. A gente sabe que o conhecimento, ele é libertado. Conhecereis a verdade, a verdade vos. João 8, 32, verso 36. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conheça e prove. Agora, preste atenção. Bom juízo e conhecimento. Não é isso que o salmista também diz assim, ensina-me a contar os meus para que eu encontre um coração. Para que você precisa ser sábio? Porque o sábio, ele é alguém que o tempo todo ele está aprendendo. Inclusive, ele aprende até com os erros dos outros. Mas o esperto, a Bíblia diz que é precipitado. E ele cai facilmente. Irmãos, nós precisamos ser treinados. Treinados no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Essa tricotomia precisa funcionar de maneira ajustada em nós. Significa, olha aqui. Deixa eu continuar o versículo. Pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Verso 7.1 Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para que aprendessem os teus decretos, os teus caminhos, a tua vontade, os teus ensinos. Aí ele vai completar no verso 72, ele diz, para mim, vale mais a lei que procede da tua boca. Os ensinamentos da tua boca, as verdades da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. É milhares. A expressão é assim, ó. É gigantesco. Isso tudo que pode ser muito grande. É ínfimo. É pequeno. Perto daquilo que eu tenho adquirido no Senhor. Mas olha o que ele vai dizer. Foi-me bom ter sido o quê? Afligido. Diga comigo. A disciplina da aflição nos traz grandes ensinamentos. O nosso maior mestre para sermos treinados são os momentos de aflição, de angústia. Não ouvi nenhum amém nessa manhã. Você não quer ter esse mestre para a sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não se preparar para os dias que nós estamos vivendo. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios. Não lembro agora. Que diz, se no dia da nossa adversidade, é isso? A nossa força for o quê? Pequena. O que a Bíblia diz o quê? Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é? Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu te mostrar uma coisa. Normalmente, quando a gente vai para esse versículo, a gente vai na força da nossa alma. Não vá na força da sua alma. A sua alma, ela é vulnerável. Você tem que ser forte no seu espírito. A Bíblia diz que o espírito forte sustenhar. E quando eu sou fraco, eu sou. Que lógica que tem isso, irmão. É a disciplina da aflição nos leva a provar. Segundo a Coríntios, capítulo 12. Paulo ora por três vezes pedindo, rogando a Deus para que o livrasse daquele espinho na sua carne. Quantos lembram? Ele roga. Ele pede a Deus. É mais do que orar. Faz sem rogar. É clamar. É dizer. Deus, por favor, me livre disso. Qual é a resposta de Deus? Qual é a resposta de Deus? A minha graça? Sabe que eu preciso e você precisa de graça. Diga graça. Não olhe a graça como algo, eu já tenho falado isso, como algo passivo. Olhe a graça como algo ativo. A graça é um poder que Deus nos dá. Aí Paulo vai dizer, antes mais agora eu terei prazer nas aflições, nas perseguições. Uau. Esse cara acessou alguma coisa que nós como crente do século XXI precisamos acessar. Nós precisamos acessar o que esse cara acessou. Ele não acessou da terra, ele acessou do céu. Ele tomou um wi-fi e... Capitou. E fez o quê? Tomou posse. Recebeu. E ele compartilhou isso. Escrevendo na Bíblia, pra que todos nós pudéssemos também entrar nesse lugar. Diga viver processo. Tá sendo difícil esse momento que você tá vivendo? Louve ao Senhor. Como assim? O louvor não tem a ver com aquilo que você está necessariamente passando. O louvor tem a ver com aquilo de quem você está se referindo. De quem ele é. Nós compartilhávamos aqui na quarta-feira, aqui na oração de manhã. Salmo 77, Salmo 73 fala isso. Depois você vai lá e olha. Todo mundo passa porque aqueles caras passaram. Azaf e a família dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você precisamos entender, como diz o salmista, Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição. Para que eu aprendesse os teus decretos. Significa, foi-me bom ter passado pela aflição. Tendo se desviado antes das... Antes eu me desviava da aflição. O salmista está dizendo. Agora o propósito é beneficente no sofrimento. Diga, o propósito é mais importante do que o resultado. Vou repetir. O propósito é mais importante do que o resultado. Se você não entendeu o propósito, o resultado pode ser até bom, mas você não vivenciou ele. A circunstância pode ser até ruim, mas se você entende o propósito, você colhe o fruto dele. Onde está isso, Sérgio? Isaías 53. A Bíblia diz que o homem de dores, Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele vendo o fruto do seu penoso, ele se há, meu irmão, se alegre pelo que você ainda não viu. Não se alegre apenas pelo que você conquista. Se alegre pelo que você ainda não viu. Porque nem olhos viram, nem ouvidos, e nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... quantos creem que Deus te ama? Então como é que você acha que se Deus está te pedindo alguma coisa, ele não é capaz de te dar? Como que pode? Como diz um amigo, o pai quer ensinar o filho a andar de bicicleta, mas ele nunca deu uma bicicleta para o filho. Como é que ensina? Sabe como é que Deus vai ensinar você? Se dando uma bicicleta. E ele sabe que você é capaz de subir em cima dela, se equilibrar e andar. Amém? É assim que Deus olha para cada um de nós. A fé que ele dá, ele mesmo é capaz de fazer com que você cumpra aquilo que ele mesmo já tem pensado e realizado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmão, é incoerente. A Bíblia diz que nós como pais maus que somos, significa falhos, nós sabemos dar boas dádivas, quer dizer, não é da nossa parte para os nossos filhos. Quanto mais o vosso pai celestial não vos dará todas as coisas, diga todas as coisas. O problema é que a gente quer todas as coisas no nosso tempo, na rapidez, na agilidade, do nosso jeito, da nossa forma. E a gente não se submete ao processo para vivê-lo e dizer, Deus, eu estou até confuso, eu estou até, sabe, meio assim, sabe, atordoado. Mas, Senhor, eu sei que Tu não falhas, eu sei que Tu cuidas de mim, eu posso estar perplexo, eu posso estar abatido, mas eu não estou destruído. Eu posso estar até meio, ô, parece um cego em tiroteio. Sabe nem de onde está vindo bala, apesar que cego tem mais percepção, muitas vezes que nós que estamos olhando. Porque eles acabam adquirindo uma habilidade de audição. Deixa eu te falar uma coisa. Eu recebi um videozinho de um amigo que é bem interessante. Nós falamos isso até em alguns dias desses aqui. Sob o... Ah, foi na reunião nossa dos homens. Do Bar Timeu, o cego. Quantos lembram dessa passagem da Bíblia? Bar, filho, Timeu. Significa filho de Timeu. Ele era cego. Sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa. Aquela passagem tem a ver conosco. Com Israel, com os filhos da fé. Sabe o que acontece? Todas as vezes que a gente é cego, a gente não consegue ter entendimento e revelação que nós temos um pai. Diga um pai. O pai precisa ser revelado para nós, irmãos. A paternidade precisa ser algo marcado no nosso coração. Porque aí você vai poder dizer, como o Salmo 27, Davi declarando, ainda que meu pai e minha mãe me desamparasse, significa me dar a impressão de que em algum momento o pai e a mãe dele desampararam ele, sim ou não? Tem alguns estudos que falam sobre isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se pai e mãe desampara, o nosso pai, que é pai e mãe ao mesmo tempo, não nos desampara. E eu vou te dizer, se a gente ficar aqui sofrendo a dor pelo que a gente viveu, a gente nunca vai experimentar a dor do sofrimento para a vida e restauração. A gente fica mergulhado só na angústia. A angústia é processo. É para nos tornar mais fortes. Superar circunstâncias é um propósito que Deus tem para levar pessoas à salvação de Cristo Jesus. A maioria de nós aqui, não que isso seja versículo bíblico, tem gente que acha quem não vem pelo amor, vem pela dor. Nunca teve isso na Bíblia. Porém, eu posso te garantir que a maioria de nós chegou aqui para Deus quando estava no momento de dor. Sim ou não? Se você está diferente disso, levante a mão que nós vamos dar uma salva de palmas para você. Assim que chegou por curiosidade. Mas no fundo tinha dores, tinha vazio. Verdade ou não? pare de olhar as circunstâncias. Tem gente que a gente olha e diz assim, sair nunca vai ser salvo. Você não está aqui, irmão? Você não está aqui? É porque a gente olha um estereótipo, a gente diz, muito louco. Jesus salva os loucos, as loucas. E os bonzinhos também precisam de Jesus. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, eu não tenho nenhum vício. só o vício de não ter a condição de se salvar a si mesmo já é algo terrível. Nós precisamos de um salvador. Amém? Sendo bonzinhos, pessoas honestas, pessoas de caráter, que bom. Mas você precisa de um salvador mesmo assim. E para isso que Jesus veio, para isso que Jesus morreu. Então, escute aqui comigo. Foi-me bom ter passado pela aflição. Tendo-se desviado antes da sua aflição, o salmista vê agora um propósito beneficente no seu sofrimento. Ele se desviava. Não, está ali. Problema não. Problema não. Faça para cá. Peguei aqui um. Dropei. Saí para o outro lado. Me safei. Às vezes, Deus não quer nos salvar da fornalha. Deus quer nos salvar na fornalha. É difícil. A maioria de nós vai fazer oração dizendo, Senhor, me livra da fornalha. E você é inteligente para isso. Eu também. Mas talvez a gente precise fazer a próxima oração. Diga a próxima. E contudo, passa a tua, assim como ela é feita no, diga o céu tem um código. E às vezes a gente não quer acessar o código do céu, quer ficar com o sol da terra, e a gente vai se livrando, se livrando, se livrando, se livrando. Quando tem que enfrentar um Golias, a gente não está pronto. Às vezes. Por que você não está pronto? Porque você se livrou demais. Você não enfrentou o urso, você não enfrentou o leão. que treinamento nós temos tido, gente? Quantas angústias. Às vezes a gente tem que passar sozinho. E às vezes é no solitário. Tem coisas que a gente precisa compartilhar, amém? Graças a Deus pelos irmãos, pelas irmãs, que dão, né, o ombro para compartilhar o peso. Compartilham o jugo, né, que pegam aqui, atravessam aqui na canga, e divide aí comigo, maridos, esposa, filhos. Mas, irmãos, tem coisas, que no treinamento de Deus, é nos, no a sós. Agora é com você, filho. Agora sou eu e você. Vem aqui. Vem para o, para o estreito, para o particular. Diga comigo, cada processo, tem sua valia. Diga mais uma vez, diga, cada processo, tem sua valia. Pare de ficar, pare de ficar rejeitando os processos. Por que que eu estou falando isso? Porque nós somos bons de querer nos livrar de processos. Mas é necessário, diga comigo, é necessário, viver processos. Por isso, o livro da sabedoria, o livro do sábio Salomão, diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso de 1 a 8. Abre aí comigo, por favor. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Olha o que a palavra vai nos ensinar. Tudo para contextualizar, trazer embasamento para o que a gente está falando. Eu não quero só filosofar aqui. A filosofia tem que passar por uma base. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz assim, tudo tem o seu tempo, diga, tempo determinado. Você vai entender que Jesus vai ensinar, dizendo para nós, João, Mateus, capítulo 6, que nós não conseguimos acrescentar, sequer, o quê? Um côvodo. Ou sequer horas, sequer um dia, a nossa vida. Ou aquilo que a gente, que tem coisas que a gente quer acrescentar, tem coisas que a gente quer reduzir. Sim ou não? Ah, eu queria que eu faça rápido. Ah, isso tem que chegar logo. E tem coisas que eu quero subtrair, eu quero arrancar isso aqui. Agora, tudo tem o seu tempo, o quê? Quem escreveu isso, cara? O sábio Salomão. A Bíblia diz, o homem mais sábio da Terra. E há tempo, olha aí, para todo o quê? Diga propósito. Diga, tudo tem propósito. Você vai se lembrar lá, que está lá em Romanos, capítulo 8, o quê que está lá? Todas as coisas cooperam. Todas as coisas têm propósito. Amém? Todas as coisas têm propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, diga nascer. Tempo de morrer, diga morrer. Diga tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de... Vir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de quê? Perder. Tempo de guardar e tempo de o quê? Deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de quê? Cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Qual o tempo que ele não usou aqui para nós, gente? Talvez se a gente for olhar, tem alguma coisa que você vai querer incluir aqui. Mas olha aqui. tudo a tempo para todo o propósito debaixo do? Então tem gente que está nascendo nesse exato momento e a gente está morrendo nesse exato momento. Mesmo você e eu não vendo. Tem gente que está plantando e tem gente que está precisando arrancar o que plantou. Tem coisas que você plantou que você vai precisar arrancar o que você plantou. tem gente que está passando no tempo de matar, literalmente, né? Tem muitas formas de matar. Tempo também de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Agora você vai perceber que nós sempre olhamos o lado positivo do negócio achando que o lado negativo não faz parte. Tempo de edificar. Quantos gostam de edificar? Oh, que maravilha. Agora, quantos gostam de derribar? Quantos gostam do tempo da cura? Que delícia. Quantos gostam do tempo de ser fritado? Cozido. Quem é que gosta? Você não gosta, irmão. Mas há tempo para todo o propósito debaixo do não rejeite não rejeite o tempo que você não gosta. Ele faz parte do processo do nosso crescimento. há tempo há tempo de ajuntar e há tempo de nós precisamos entender, irmãos que estação nós estamos vivendo. Porque crente que não sabe o tempo que tem de dizer para ou então avança o tempo que diz não mais agora não você é alguém que Deus deu um governo para você. Diga governo. Deus deu um governo para que nós tivéssemos assumíssemos o controle. Até quando eu queria me livrar das aflições ou dar o jeitinho ou viver as minhas alegrias até que eu entendi que se eu não negasse a mim mesmo e tomasse a cruz e para seguir o meu Jesus eu não poderia desfrutar de coisas que no processo eu vivi experimentei estou vivendo estou experimentando. Assim que Jesus entrou no meu coração eu orava para que Deus me desse uma namorada. Porque eu tinha em mente no meu evangelho que eu precisava de uma menina para ficar tranquilo. Só preciso de uma gata para ficar do meu lado para eu não me perder nesse mundo doido. Eu fiz o meu evangelho. E o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. E ele começou a semear no meu coração o que eu precisava não era de uma mulher naquele momento que eu precisava era dele. Eu precisava é saber como é que segura instintos desejos. Eu sempre brinco. A minha imagem que eu tinha na cabeça era a imagem do desenho do pica-pau. Yates, mansões, mulheres. A pessoa subia, sabe aquela aluzinha? Aparecia, lembra dessa imagem? Quem é do tempo do pica-pau tem gente que nem sabe o que é isso? Deixa para lá. Desenho super indicativo. A pica-pau fazia um monte de besteira. Mas perto do que tem hoje é maravilha, era muito tranquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui. Yates. Parece que é tudo no plural. Um não basta. Mansões, uma não basta. Mulheres, porque precisa de mais, irmão. Imagina. Eu tenho uma soga, imagina duas. Estou brincando. Minha soga é minha mãe. Agora, imagina, imagina Salomão. Um harem com mil mulheres. Mil sogas, Deus. Estou brincando. Deixa eu falar uma coisa para você. Estou totalmente perdido. Fora os cunhados, a família agregada e assim vai. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você entende que há tempo de rasgar, há tempo de costurar, há tempo sabe, para falar, mas há tempo também para se calar, há tempo de aborrecer. Ah, deixa eu completar a história. E Deus no processo começou a me moldar, diga moldar. Só pode ser moldado aquele que é barro. Barro não define o que o olheiro vai fazer. O barro diz, olheiro, faz do teu jeito. Foi isso que eu comecei a me permitir fazer. E eu vou te dizer, no primeiro processo foi difícil, que eu não saía da minha cabeça. Me dá uma esposa, me dá uma esposa, me dá uma mulher, me dá alguém para eu ficar firme, me dá alguém para eu ficar firme. E eu estava orando, a oração capenga, a oração toda torta, me dá alguém para ficar firme. Não, seja firme para fazer alguém firme. Eu sabia que no processo Deus estava me fazendo alguém que precisava ser um homem para construir uma casa, para sustentar uma casa, sustentar uma família, não só trazer dinheiro, mas ser o homem e ter firmeza e ter a capacidade de gerir a sua casa, de gerir os seus filhos, mesmo errando. Amém? Disse, meu filho, amém. Ele é o que mais pode dizer sobre isso. Quando eu falei errando, ele falou, mas também acertei. Quase com a ação agora. Entende, queridos, aborreça, há tempo de aborrecer. Eu tive que aborrecer a minha vontade, aborrecer os meus desejos. e Deus começou a me moldar até que chegou a princesa da minha vida, a rainha do meu lar. Essa noite promete. Tem a tarde ainda, aborreço. Calma aí. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai dormir a tarde toda, meu irmão, fica tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa. e eu ainda orava dizendo, Senhor, depois já de um processo meio acelerado, Senhor, que a minha esposa seja que nem uma luva para mim. Só que eu não fiz a oração correta. Eu não disse que luva que era, irmão. Veio uma luva de boxe. Ô, baixinha forte, bate pesado para chuchu. É ou não é? Ela treina com o meu filho lá. Treina aí com alguns professores aí. Vou te dizer uma coisa, mas é tudo que eu precisava aqui. A minha parceira. A decisão que eu fiz, a escolha que eu fiz, foi por ela. E veio o ônus e veio o... entenda que tudo na nossa vida no processo tem ônus e tem bônus. Paremos de ser uma igreja menina, criança, não madura. Esteja pronto para as dores, esteja pronta para as perdas, esteja pronto para as guerras, esteja pronto para os prejuízos. Agora, olha para Jesus. Alguém sofreu mais do que ele aqui? Ah, deixa eu... não estava no meu script não, mas eu acho que veio aqui, deve ser um insight do pai. Deixa eu ler aqui uma coisa para você. Não sai daqui comigo não, fica aqui comigo. Vou dar cinco motivos para você faltar à reunião. Cinco. Quantos precisam de cinco motivos para faltar à reunião para não vir mais à igreja? Só cinco. Vou dar cinco para você. Cinco motivos. inclusive você que está assistindo aí. Vou te dar cinco motivos para você não querer mais congregar. Beleza? Primeiro, ser mais sábido que Salomão. Você é? Então, venha para a igreja. Vou te dar o segundo motivo. Ser mais velho que Matusalém. Tem alguém aqui mais velho que Matusalém? Então, venha para a igreja. Vou te dar o terceiro motivo. Trabalhar mais do que Noé. Você trabalhou mais do que Noé? Então, venha para a igreja. Vou te dar o quarto motivo. Estar mais doente do que Jó. Tem alguém que está mais doente do que Jó? Então, venha para a igreja. Vou te dar o quinto motivo. Está mais... Cadê? Para aí. Está chovendo mais do que no dilúvio. Alguém aqui passou por algum tempo que choveu mais do que o dilúvio? Então, venha para a igreja. Venha para a congregação. Inclusive, a palavra eclesiaste, ela vem do grego, que significa pregador, orador da assembleia. Então, nós podemos entender o seguinte, que eclésia significa assembleia ou congregação. É relacionado com o ato de convocar ou dirigir uma reunião. No contexto do livro bíblico, eclesiaste, que é o livro que nós estamos lendo, refere-se ao autor que fala à assembleia e oferece reflexões sobre a vida e a sabedoria. O que eu estou fazendo, porque sou eu que estou aqui, né? Mas o que nós estamos fazendo é fazendo reflexões, avaliando sobre a vida, sobre a sabedoria. Nem tudo a gente gostaria de passar. Nem tudo a gente gostaria de sofrer. Nem tudo a gente gostaria de perder. Olha o que Bíblia diz em Daniel capítulo 2 verso 21 e 22 na NAA, na nova versão deve ser atualizada. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos simples. Ele revela o profundo e o conhece o que está em trevas e com ele mora a irmão não tem nada que Deus não saiba não tem nada que vai acontecer que já aconteceu que ele não esteja no governo das coisas. Agora vamos aqui eu vou encerrar. Diga comigo cada estação tem o seu propósito. Diga toda estação tem o seu propósito. Vamos ver aqui a estação do inverno. o inverno é um tempo de descanso e regeneração. Quantos sabem como é que fica uma árvore no tempo do inverno? Sequinha. Você olha e diz está morta. Sim ou não? Ih! Essa já era. Se a gente não entender das estações a gente vai querer no tempo do inverno querer viver o tempo da primavera ou do verão. Tem coisas que você vai passar que você vai ficar sequinho. Parece que está morto. Parece que não vai dar mais nada. Não tem folha. Não tem fruto. Essa foi uma das passagens que a Bíblia diz que Jesus ao vista uma figueira. Diga figueira. Essa era uma figueira da representatividade do povo de Israel. Ele foi até essa figueira porque a figueira estava em for. Tinha folhas. Se tem folhas é porque normalmente ela já está na época de o que? Fruto. Escute aqui. A Bíblia diz que Jesus chegando até aquela figueira. Era figueira mesmo? Figueira, né? Às vezes parece que são expressões biblicamente figueira e oliveira têm esses sentidos. Jesus chega a essa figueira e quando ele vai tomar do seu fruto não tinha? O que que ele fez? Diga amaldiçoou. Ele disse jamais nasça fruto de ti. Sabe o que você está querendo dizer? Escute que eu vou falar para você. Estenda o processo da sua sequidão. Não precisa apresentar fruto na hora que não está pronto para apresentar fruto. Não promova fogo. Só Deus promove o fogo. Deixa. Está todo mundo olhando e desprezando. Viva o seu tempo de sequidão. Viva o seu tempo. Parece que está morto. Espera. Está sendo preparado para ser regenerado. Porque a próxima estação que entrar vai dar flor, vai dar fruto, vai tudo aparecer. Quantos podem entender o que eu estou falando, irmãos? nós na igreja, os líderes, quer que você dê fruto. Dá fruto, meu irmão. Por que você não está dando fruto? Parece mais um quartel general do que alguém de compaixão e de misericórdia. Sim ou não? Vamos esperar, irmãos. Eu tenho aprendido e quero, sabe, respeitar cada um de vocês. O tempo, a estação de cada um de vocês. Eu só posso, só não posso fazer uma coisa, desistir e nem você. Espere, espere, porque vai entrar, sabe, você imagina o profeta Ezequiel sendo chamado para entrar no vale dos ossos secos. Não era nem carne morta, era osso seco. E Deus faz a seguinte pergunta, poderão esses ossos reviver? Ah, profeta Ezequiel, tu teve que viver essa, né? Mas tu também tem que viver as tuas. Na hora que Deus te leva para um lugar seco e diz, e aí? Tem nem carne, está sequíssimo. O que você vai fazer? Poderão reviver? Qual foi a resposta de Ezequiel? Tu sabe, Senhor. Qual foi a próxima, próximo passo? Ezequiel, profetiza aos ossos? Irmão, eu pararia assim, deve ser o capeta querendo me dar um profetizar osso seco? Isso não existe. Na verdade, essa passagem fala realidade sobre Israel. Israel estava exterminado. E Deus está perguntando, poderão reviver esse povo? Reviver ou não reviveu? Uma das nações mais poderosas na face da terra, sim ou não? Estava morta e destruída. Só você se lembrar do tempo do holocausto. Tantos outros processos que eles viveram e vivem até hoje. Não quero aqui entrar no mérito, mas eu só estou querendo mostrar para você que existe tempo de inverno, que às vezes é o tempo do descanso, do tempo de você sabe refrescer, sabe dizer ou não, ok. é o período de quietude, de conservação de energia, onde a natureza parece que está em pausa, representa o momento de reflexão, recuperação, preparação para o renascimento da primavera, porque depois você entra na primavera, qual o tempo da primavera? Ah, simboliza a renovação e crescimento. é um período de fertilidade, onde as plantas florescem, os animais despertam do inverno, representa novos comerços, irmãos, a natureza fala, fica comigo, a natureza fala, o Salmo 19 diz o que lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória e o firmamento anuncia a obra das suas, não tem som, não tem voz, não tem palavra, mas todos ouvem, a terra ouve a sua voz, meu irmão, os animais, eles tenham um tempo, as coisas tem processo, tem tempo, despertam, os animais despertam do inverno, representa novos começos, a possibilidade de transformação e desenvolvimento, e o verão? Ah, o verão é associado a plenitude, é o amadurecimento, é um tempo de calor, de abundância, quando as colheitas estão no seu auge, e há um máximo de luz solar, representa o auge da energia, vitalidade, promovendo atividades que podem ser feitas, né, ao ar livre, crescimento pessoal, agora escute o que eu vou falar para você, para que você chegue no tempo da colheita, você precisa fazer o que? O tempo da semeadura, e eu vou te dizer, todo, todo agricultor, quando ele põe uma semente na terra, ele planta, ele não sabe se vai dar ou se não vai dar, sim ou não, porque o que ele está plantando é só uma esperança, vai depender de vários fatores, para que essa semente, ela faça, ela vai eclodir, e ela vai então gerar, ali, sua primeira florzinha, sua primeira plantinha, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não semear, você nunca vai colher, agora, o próximo passo também é importante, cuidado com o que você semeia, porque você vai colher o que você semeia, cuidado com as suas palavras, não mande comando para a sua mente daquilo, Filipenses 4,8, se eu não me engano, o que pensar no que é honesto, justo, de boa fama, virtude, se há louvor, nisso, pensa no que deve, coloque a sua, os seus neurônios, irmão, a ciência está aí para nos mostrar, vou encerrar, brigando aqui com o meu alarme, normalmente, eu o venço, mas ele vai me vencer ainda, deixa eu te dizer uma coisa, coloque os seus neurônios para funcionar a seu favor, irmão, a neurociência, ela vai nos ensinar, o que a gente fala, é o que a gente gera, se você tiver do meu lado e falar que você é burro, eu vou te repreender na hora, faço isso ou não faço? Não que a minha mulher faça isso? A minha mente já está condicionada a não falar o que não deve, se bom, se eu conseguisse o tempo todo, mas normalmente quando eu dou uma deslizada, eu percebo e faço logo um alinhamento, eu não permito que meus pensamentos me sabotem, eu tomo o controle porque isso é minha responsabilidade, Deus me deu uma mente que é a mente de Cristo, já não é a mente do Sérgio Caído, a minha mente é a de Cristo e eu não vou me sujeitar nada menos do que a mente de Cristo na minha vida, não se sujeite, deixa falar quem quiser do seu lado, talvez vai chegar a gente e vai dizer, ei menino, você é só um entregador de queijo, quem sabe o que eu estou falando, foi o rei de Israel, mas até pelo irmão Eliabe, é isso mesmo? Foi dizer, para o boyzinho, menino, entregador de queijo, tu vai lá falar para o nosso papai que a gente está fazendo essa situação, a Bíblia diz que ele se desviou, diga, desviou, para de ficar escutando aquilo que você não tem que escutar, lembra que eu falei semana passada que eu falei assim, cara, se eu falasse aqui em grego e você não entendesse, afetaria você em alguma coisa? Então, não permita ser afetado por aquilo que você está no controle, se alguém falou uma besteira, ô vendedor de queijinho, ô meninino, o boyzinho, qual foi a pergunta de Davi? O que vai acontecer se matar mesmo o gigante? Qual é a recompensa? Olhe para mim, diga, recompensa. Meu irmão, Deus, escute, eu vou falar para você, por favor, entenda isso de uma maneira equilibrada, Deus é um Deus de recompensa. Não barganhe com Deus pela recompensa, mas tenha em mente, Deus, ele recompensa. 1 Coríntios 15, 58, a Bíblia diz que a nossa semeadura do Senhor não é vã. Tudo que você semeia, Deus é cumpridor daquilo que você semeia. Ele vai fazer com que você colha. Então, preste atenção, por favor, em nome de Jesus, se desvie. Se desvie das palavras, se desvie das ideias, dos conceitos. E assim vai as outras estações, o outono, é um período de colheita, de preparação para reflexão. então cada estação ela tem o seu caminho. Diga, existe um motivo. Então logo existe o que? Uma razão, um fundamento, uma causa, um objetivo, um intuito que deve se explicar. A palavra motivo tem a sua origem no latim que deriva do termo latino motivos que significa que move, que causa um movimento, que você tenha uma causa, que você tenha um movimento, que você se, sabe, possa se botar o tempo todo para que eu estou fazendo isso, qual é o motivo de eu estar fazendo isso. Nós vamos começar o discipulado, para que você vai discipular alguém, para que você vai cuidar de alguém, porque você está se movendo para fazer com que pessoas avancem em toda a sua vida na forma integral, irmão. Nós não queremos que ela seja crente para o crente, nós queremos que ela seja um crente nessa sociedade, nós queremos que ela seja um crente dentro da sua casa, nós queremos que ela seja um cristão no seu negócio, nós queremos que ela seja um crente na sua empresa e que ela tenha, sabe, algo que desperte na vida das pessoas, sabe, algo que vá além delas mesmas. Ela diz, cara, essa pessoa tem um negócio que eu ainda não consegui captar. um dia elas vão descobrir que é a excelência que está no vaso de barro e a vida do nosso Senhor que habita dentro de nós, nos dá força e esperança para seguir. E eu termino com uma mensagem bíblica que reflete a ideia de viver o processo e não apenas passar por ele. que nós encontramos em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Para não ser diferente, é mais uma carta que Paulo deixa aos humanos. Esse é um cara que nós precisamos ler, estudar as suas cartas e os seus ensinamentos. Porque existe uma estação que Paulo, ele abre para a vida da igreja. Paulo, ele abre uma estação, um portal espiritual para que eu e você pudéssemos acessar. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 diz assim, não somente isso, ele está falando de outras coisas antes, depois você lê lá, mas também nos gloriamos nas, estou falando que tem que passar e viver processo, o que ele vai dizer? Não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações, sabendo o que? Diga, tem motivo. Você não passa pela tribulação sem motivo. A palavra tribulação vem de tribulon, que vem, é como se um garfo que passa, sabe, na palha, para, na, como é que fala, meu Deus do céu? Lá no, aonde que dá o trigo? Ah, ah, é como se fosse um arado, ela vai arar, para quê? Para que a palha saia, seja dispersada, que ela, como é que fala isso, gente? Separada do trigo. A tribulação vem para fazer o quê? Separar o que parece, mas não é. Qual é a diferença quando se tem o trigo e o joio? Qual é a diferença? Você só vai saber no último tempo. Todos são muito para ir, mas, na época de dar o trigo, segundo os, os agricultores, as pessoas que trabalham com isso, o que que a folha acontece na época de que está dando o seu fruto, o trigo? Ela pesa um pouco e ela faz o quê? Inclina. Quer saber se tem fruto na vida do crente? Quando ele se inclina. Quando ele se dobra. Quando ele perde a força. Quando eu perdi a força, Deus me deu a minha força. Me deu a minha companheira. Estou falando no Senhor, né? Entende? E assim em tantas outras coisas, irmãos. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Como é que você vai ter perseverança, coisinha de Jesus? Como é que você vai ter perseverança se não tiver tribulação na tua vida? E como vai ter perseverança? Tribulação produz perseverança. E a perseverança o quê? Um caráter aprovado. Digo um caráter aprovado. a única coisa que não dá para fazer é mutilação de caráter. Um caráter aprovado. E o caráter aprovado o quê? Esperança. Diga esperança. Eu costumo dizer que a esperança é uma fé mais amadurecida. não importa se vai demorar um dia ou um ano. Não importa o que Deus disse e Ele cumpre. Quanto tempo demorou que Deus falou que ia dar um filho de promessa na promessa a Abraão? Quanto tempo? Quanto tempo passou-se? diga 25 anos não é isso? 75 a 99 uma promessa que foi dada e que demorou 25 você estaria pronto? Quantos estão prontos para esperar uma promessa 25 anos aqui? Você lembra? Você percebe o quanto que a gente tem dificuldade para lidar com isso? O quanto que a gente tem dificuldade para lidar com a perda sim ou não? Falar da Rosauro até hoje para mim é muito difícil é muito difícil sim ou não? Eu queria que ela estivesse do meu lado dentro que ela fazia ela me repreendia tinha amor tinha zelo tinha carinho falavam mais verdades para mim daquele jeito que ela era a gente não sabe lidar com essa perda a gente se esqueceu que Deus que a criou quis para ele naquela hora e briga a gente desespere a gente sofra a gente mas que a gente saiba que tem sementes que nunca morrem e ela é uma semente que está viva em cada um dos nossos corações até hoje e que eu e você sejamos sementes também na vida de pessoas quando a gente passar desse plano aqui dessa dimensão e a gente saber uau quanto que faz falta eu não quero passar por essa vida e as pessoas perceberem ainda bem que essa praga já foi embora eu quero que as pessoas sintam saudade de mim dos meus conselhos das minhas repreensões da minha amizade do meu carinho mesmo cheio de defeito de limite que eu sou e você também para encerrar esses versículos destacam a importância de valorizar e aprender com as dificuldades e desafios reconhecendo que o processo de crescimento e desenvolvimento pessoal é essencial para o fortalecimento da fé e do caráter fique de pé por favor do caráter e do caráter